O que é o Desfile do Sete? Espero que gostem E manda um salve pra Samia Porque ela sempre falou É uma das duas mulheres no carnaval, né? Beijo, Samia É a Samia A Samia é da IEPA Da Estação Primeira de Alegria Ela sempre falou de você Beijo, Samia Então, beleza, galera Tchau, tchau E curtam o Desfile Abraço Tchau, tchau, gente